Oi, meus amores! Prometi e voltei aqui mais uma vez para falar de mais um participante. Mais um participante do Grupo Pipoca. Acho que esse é o último, né? O último do Grupo Pipoca. Então, a lista que foi divulgada na última sexta-feira já está dando o que falar. Aliás, deu o que falar desde o primeiro momento que foi divulgada, né? Vamos falar então dele? Do Vinícius, gente. Vini tem 23 anos, nasceu em Crato, no Ceará. Mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família. Desde criança sempre foi muito bagunceiro. Estava sempre na diretoria da escola para aprontar. E aprontava todas, gente. Apesar disso, sempre foi muito dedicado e tirava notas altas. Só notas boas, viu? Ele é engraçadíssimo. Para quem está acompanhando o BBB, desde ontem, ele só faz graça, gente. Desde muito tempo, ele se virava para ajudar em casa. Ele vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. É, gente. Ele cantou, inclusive, no BBB ontem e fez a alegria da galera. É verdade. Ele arrasou. E claro que o Vinícius também, né? Super inteligente, é bacharel em Direito, mas ele não pretende advogar. Ele trabalha no restaurante da família, tá, gente? Faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. Os vídeos dele, gente, são engraçadíssimos. Vale a pena. Entrem no canal dele, tá? Ele deixa claro que não gosta de frescura e não atura gente arrogante. Seu principal objetivo no BBB é ganhar um milhão e meio de reais. E antes de começar o programa, gente, ele já chegou à marca de 2 milhões de seguidores no Instagram e teve o perfil verificado em menos de 4 dias, tá? Ele já passou disso. Muito mais. Já estão dizendo por aí que ele é a nova Juliette. É, gente, olha aqui, ó. Tudo por conta dessa mesma pose para divulgação. Boa sorte aí pro Vini. Eu volto daqui a pouquinho com mais um participante direto dos estúdios Lipa.